Quanto tempo que a gente não ouve falar desse tipo de sequestro, a gente teve um desfecho trágico com relação a muitos anos atrás do Rio de Janeiro, onde um atirador de elite acabou acertando a vítima e o sequestrador também acabou morto dentro da viatura, não me recordo bem, mas nesse desfecho favorável a gente fica feliz que a polícia atendeu da forma como deveria e está todo mundo salvo até as primeiras informações que chegaram para a gente. Enfim, quer comentar? Na verdade o homem foi ferido no tórax, no abdômen. Ah, então perdão, eu não peguei essa notícia. Mas até agora também não levou três tiros, mas até agora não tem notícia de nenhuma morte, ainda bem. Esse tipo de violência, né Rodrigo, é um caso à parte, não é aquela violência que a gente está acostumado a ter no Rio de Janeiro e também no resto do Brasil. Esse tipo de situação está muito mais ligada a problemas de psicopatia, de neuroses ou até mesmo de esquizofrenia, né? Pessoas que realmente sofrem distúrbios muito sérios porque não é uma coisa trivial. Algum problema de ordem emocional deve ter acontecido. Mas infelizmente, a gente tem convivido ano passado, se eu não me engano, mas ano retrasado com certeza, de alguns sujeitos com esses problemas que invadiram escolas. Teve um caso pavoroso lá no Paraná, aqui no interior de Minas também, há alguns anos, um cara que ateou fogo. Enfim, é muito triste, né? Tivemos uma heroína como professora que acabou salvando mais de 20 crianças e infelizmente só a vida não foi poupada. Isso. Qualquer tipo de violência é muito triste. Não dá para poder relativizar ou dizer que uma é menos pior do que a outra. É. Muito bem. Temos agora o Luiz em rede conosco diretamente de Varginha dos Estúdios da Rede Mais, uma filiada da Record. Luiz Fernando Rocha, você está de Chico Bento hoje muito bem apessoado. Tudo bem, meu amigo? Boa noite com você. Tudo bem, Rodrigo. Tirados as questões técnicas aí, eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Agora está tudo ok? Imagem ok? Som ok? Maravilhosamente bem. Você está brilhando. Tudo bom. Boa noite para você, boa noite para o Kertzman e para os amigos que nos acompanham de casa também. Muito bem. Luiz, a gente estava falando sobre esse desfecho favorável, o Kertzman trouxe a informação que uma pessoa acabou se ferindo do sequestro no Rio de Janeiro. Eu comentei que há muito, a gente não relatava esse tipo de sequestro, esse tipo de ação, né? E aí envolve aí umas questões que ainda vão ser mais esclarecidas, mas não tendo vítima, apenas uma pessoa que acabou sendo atingida aí, mas até o que tudo indica, não corre risco, espero que continue assim, mas há muito tempo a gente não traz esse tipo de notícia, né? Não é uma coisa usual no noticiário. É uma pena que ocorreu aí agora no Rio. É, Rodrigo, muita gente poderia estar nos ouvindo agora e dizendo assim, ah, mas o Talks não costuma trazer esse tipo de informação factual. Mas acho que a discussão que a gente tem que ter aqui, ela é estrutural mesmo, né, Rodrigo? É como as polícias reagem a esse tipo de ação e a capacidade que as nossas polícias têm de dar uma resposta para a sociedade, evitar que pessoas sejam feridas, para não se repetir aquela história do ônibus 157 que você citou aí, eu estava ouvindo vocês aqui, né, no começo do programa, que aconteceu anos atrás, algumas décadas atrás, acho que deve ter uns 20, 15, 20 anos isso, e que acabou com a morte da refém, que era aquela professora e do sequestrador, que era um cara que, acho que não tinha problemas mentais, eu não sei se é o caso não, viu, Kertz? É, eu estou vendo a atualização aqui. A informação que chegou é que, mais uma vez, a gente vai puxando a ficha e descobre que ele estava na famosa saídinha. Ele tinha, quanto tempo, produção, que você falou que ele tinha saído da prisão? Ele cumpre pena devido a um roubo que ele cometeu em 2019, estava no semiaberto desde 2022. Ah, isso aí, então... Gente, são coisas que acontecem nesse sistema que a gente tem hoje de justiça, né? Eu fiquei sabendo hoje também que aquele torcedor, entre aspas, que assassinou outro torcedor na briga de torcidas no fim de semana passado, é um cara que já tinha feito isso antes, já tinha sido condenado por homicídio, em briga de torcida de futebol, estava de tornozeleira eletrônica, andando em bando na rua e marcando briga na Benita Tereza Cristina em Belo Horizonte. Sabe o que aconteceu com ele, Luiz? Ele agora vai ter que voltar a dormir na prisão, mas durante o dia ele vai poder continuar permanecendo solto nas ruas. Esse é, entre aspas, a punição. Não é punição, não é punição. É igual, na verdade, o que vai acontecer é o contribuinte pagar para esse cara comer, beber e dormir. Nós vamos sustentar mais uma vez, continuar sustentando o vagabundo sem que ele seja privado. Não é da liberdade dele, porque ele não tem liberdade, não tem direito a ter liberdade. Alguém que mata outra pessoa que sequestra um ônibus não tem que ter direito à liberdade, tem que ter direito a cumprir a pena dele com dignidade, trabalhar pela sociedade para pagar as despesas que ele tem lá dentro. É isso que a gente deveria ter. Mas parece que no Brasil, Rodrigo e Ket, vocês talvez não concordem comigo, mas falta culhão. Com perdão da expressão. Luiz, eu estou tentando lembrar que o nome... Cara, eu acho que falta é posição. É isso que eu queria pontuar rapidamente. Gente, quando eu falo falta culhão, falta disposição e coragem dos representantes que fazem as leis desse país de cortar alguns benefícios de pessoas que não merecem ter esse benefício para que outras que mereçam consigam ter mais rápido. E esses caras permaneçam presos. Um cara que é torcedor de futebol, que mata outro e que marca briga na rua, esse cara não tem recuperação. Eu não vejo recuperação. Eu esqueci o... Eu estou... Gente, minha cabeça hoje não está boas, vocês vão se divertir comigo no programa. O nome do presidente... Esqueci o nome do presidente e o país também. Daqui da América do Sul, que pegou o índice de violência e jogou um estágio absurdamente pequeno. Aumenta criando grandes cadeias. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu te confesso que eu desconheço. Não, você vai saber. Eu sei que houve um caso interessante de redução de criminalidade na Colômbia, em Bogotá especificamente, mas isso é coisa de 20 anos atrás. Mas enfim, eu vou... O Rodrigo está falando de El Salvador. Obrigado, pelo amor de Deus. Eu estava entrando em pânico aqui agora e que eu não estava conseguindo lembrar. Eu esqueci o nome do presidente ainda, mas o país é El Salvador. O presidente é um super jovem. Ele assumiu há pouco tempo. E ele derrubou... Então, é um país pequeno, com uma condição financeira restrita, econômica restrita. Não é um país rico, mas que teve essa redução da criminalidade a partir de ações mais rigorosas tomadas pela polícia nacional, pelo presidente do país. Há questionamentos, né, Rodrigo? Naíbe Bukele. Naíbe Bukele. Violações de direitos, né, mas o resultado aparece, de alguma forma. Luiz, eu acho que quando a gente vive uma situação onde a criminalidade, ela toma conta de que no Brasil a gente tem crimes organizados, facções. Você tem regimes sendo geridos de forma onde a polícia precisa negociar com as facções para que consiga ter aí o mínimo de segurança e zelo possível. Então, a gente sabe do PCC, sabe do Comando Vermelho e Família do Norte, você tem inúmeras facções que simplesmente tomaram conta de regiões, de cidades e até mesmo estados, considerando o Rio de Janeiro aí um ponto mais crítico. O poder paralelo, né, Rodrigo? Literalmente, o poder paralelo. Então, quando o El Salvador viu dentro de uma imersão muito similar, proporcionalmente, até o Brasil, até proporcionalmente era pior do que no Brasil o regime, ele teve que ter uma resposta, na minha opinião, exatamente na mesma medida. Então, não tem como você enxergar aí, meio termo. Teve lá a destituição de dois membros da Suprema Corte, teve aí um, não foi simplesmente um trabalho de polícia, não foi simplesmente um trabalho de construção de megas presídios. Eles tiveram aí uma mudança dentro da sua engenharia econômica, política, judiciária. E trouxe o resultado. Ele é líder na pesquisa agora, acho que ele tem mais de 90% de aprovação da população, que é um recorde absurdo também. Eu não me recordo de nenhum líder com essa aprovação em nenhum país aqui, desde os populistas até mesmo líderes mais moderados. Me perdoe. Ele, em 2019, quando ele assumiu o governo de El Salvador, ele decretou o regime de exceção para o combate à criminalidade. O país era dominado por forças, por crime organizado também, por facções, acho que duas ou mais facções. E o presidente Bukele, Nair Bukele, que é um presidente de origem inclusive árabe, ele decretou o estado de exceção, reeditou esse decreto por várias vezes e tem funcionado nesse sentido, de que ele não tem no país mais ocorrências como as que eles tinham. Existia toque de recolher, Rodrigo. Os pessoas não saem à rua da capital salvadorinha depois de uma certa hora. E hoje você anda com toda segurança, parecendo que você está em um país europeu, por conta literalmente de você ter colocado esse toque de exceção. Eu recordo também que você estava recentemente em Nova Iorque, o prefeito Rudolf Julian criou também a política de tolerância zero, uma política que foi extremamente criticada no início, porque ela também foi muito radical, ela pegou aí no cerne da liderança das polícias de todas as partes referentes ao estado de Nova Iorque e literalmente foi muito semelhante. Não chegou no radicalismo do Bukele, que é o presidente de El Salvador, mas foi pela mesma linha e em pouquíssimo tempo ele conseguiu trazer uma segurança jamais imaginada para aquelas pessoas que conheciam Nova Iorque naquele momento. Na verdade, o que houve naquele momento, Rodrigo, foi um combate à criminalidade que estava incrustada, inclusive dentro da própria polícia. E a política de tolerância zero versou justamente sobre isso, sobre o poder público, sobre a polícia de Nova Iorque, mas também sobre as gangues de drogas que dominavam diversas regiões. Nova Iorque, quando a gente fala de Nova Iorque, a gente tem que falar que basicamente estamos falando de cinco distritos, Manhattan, Bronx, Staten Island, Brooklyn, Queens, esses distritos, os que estavam fora de Manhattan eram totalmente dominados pelas gangues. E dentro de Manhattan também, algumas regiões as pessoas não podiam passear, não podiam andar. Essa política de tolerância zero, Rodrigo, ela contou com o apoio da população à época muito forte, apesar de políticos ligados. Isso é comum, as causas humanitárias, vamos chamar assim, principalmente o Partido Democrata era contra esse tipo de recrudescimento. Agora, Rodrigo, quando a gente faz determinadas comparações, comparando Nova Iorque com El Salvador ou com o Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura de cada um desses países, e principalmente com o tamanho desses países. Se a gente pegar Nova Iorque inteira, eu não quero aqui dar um dado que eu desconheço, eu não sei qual que é a população de El Salvador, mas eu imagino que talvez a população de El Salvador inteira seja menor do que a cidade de Nova Iorque. E se a gente pegar o Brasil, um país continental, a gente tem que sempre levar isso em conta. Não é fácil, assim, lidar com as questões de segurança pública num país de dimensões continentais como o Brasil. Mas você acredita, por exemplo, Luiz... O Kertzmann, El Salvador, gente, só para informação, El Salvador tem seis milhões e pouco de habitantes. É, muito pequeno, grande BH, um pouco maior do que grande BH. Mas, Luiz, a gente, o Kertzmann colocou super bem, existe aí a necessidade de a gente criar essa... A gente pode até fazer o paralelo, mas a gente tem que levar em consideração as proporções, né? A gente falar de um país continental como o Brasil e comparar com essas políticas que foram implementadas em El Salvador e até mesmo em um estado de Nova Iorque, não reflete isso aí pela mesma linha e vai conseguir ter o mesmo resultado. Mas, dependendo disso, Luiz, eu também não vejo dentro das políticas atuais e nem das passadas uma luz aí nesse fim do túnel para resolver o problema dessas facções, de tudo que a gente vê que ocorre no Brasil. Até porque tem índices de violência muito distantes de realidade. Você pega a Bahia comparado com o sul do Brasil, é uma abissal a diferença. Essa é a questão da continentalidade do país. É, mas eu acho que até o Rodrigo Kertzmann, essa discussão precisa ir muito além. Eu falei aqui mais cedo, eu acho que falta coragem para o legislador brasileiro criar mecanismos para conseguir filtrar o que é o bandido de verdade do que é o infrator. Mas a primeira coisa que a gente precisa é parar de achar que o ladrão de celular tem que ser tratado com carinho e só porque é um coitado ladrão de celular que está passando fome. Essa máxima que já saiu da boca do atual presidente da República, inclusive, ela fortalece grupos que fazem isso, por exemplo, como um meio de reforçar a criminalidade mesmo e não de sobrevivência. E não existe essa história, gente, de que para sobreviver o cara precisa roubar um celular. O Brasil já tem outros mecanismos criados, inclusive, pelo próprio presidente Lula quando foi presidente da outra vez, desenvolvido por ele, mantidos pelos outros presidentes que vieram e por ele também. Então, falar que o coitadinho que rouba um celular não pode ser punido por isso é você reforçar a leniência da lei com esse tipo de infrator. E começa assim. Você só tem que saber filtrar. Ladrão de celular é diferente do traficante de droga. Luiz, dentro dessa linha e pegando o gancho do que o Rodrigo falou sobre tolerância zero, agora, essa semana, justamente em Nova York, Rodrigo, como houve um recrudescimento de roubos, não semelhantes a celular, mas dos pickpockets, né? Desses batedores de carteira. Eu adoro aquela velha lá de veneno. Ah, aquela doida lá, né? Eu amo aquela mulher. Se você pegar hoje, as forças policiais de Nova York foram dobradas e redobradas em várias estações de metrô e também em locais de grande aglomeração pela cidade, justamente para combater, não é como o roubo de celular aqui, mas para combater essa criminalidade de menor potencial ofensivo. Porque realmente, e concordo com o Luiz, tá? Se a gente não parte do princípio de tolerância zero, a gente não consegue segurar a onda mais à frente de jeito nenhum. Se colocar duas senhorinhas daquela malucona lá de Veneza, gritando, atenção, pickpockets, ela resolve... A Praça Sete, hein, Rodrigo, imagina? Ah, aquela mulher... E se for lá no Congresso Nacional? Das coisas que... Aí ela perdeu, aí precisa de mais... Acho que duas não vai ser o suficiente, talvez uma dezena, duas dezenas, talvez. Mas eu me recordo do Gustavo Tubarão, gente, um influencer, gente, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sou fã, acho que ele é um dos geradores de conteúdos mais criativos e originais que tem hoje, dessa gama de influenciadores, de pessoas que são geradores, mas influenciadores não gostam dessa palavra, mas ele é um excelente gerador de conteúdo e ele fez uma gravação com ela lá na Itália e eu aconselho, quem não viu, faz sentido, entra lá aí na sua rede social do Gustavo Tubarão, vai se divertir bastante e é isso, a gente entende que quando um presidente, ou até mesmo pessoas que são ligadas ao André Sanches, ele também invalidou esse discurso do presidente, o presidente do Corinthians, né, falando sobre, ele entende que existe uma legitimação do batedor de carteira, do cara que rouba um celular, daquele que rouba uma bicicleta, mas ele fala, pô, o cara pode roubar, mas ele não precisa matar. Gente, eu vou falar, você cria uma cultura onde o vagabundo hoje, coincidentemente, eu passando na frente da minha sala, a gente tem uma secretária que cuida da gente a vida inteira, que é a um telefonema daqueles de golpe, que ela tava no viva voz e se divertindo, que ela viu que era golpe, xingando a pessoa, xingando, xingando e fazendo hora com a cara da pessoa também, foi um momento até de descontração. Aí ela desligou e comentou comigo, Rodrigo, eu recebo muito esses telefonemas e na semana passada, uma das pessoas que tentaram me aplicar mais uma vez esse golpe, eu falei, olha, você é uma, você é péssima golpista e falando que a pessoa, né, você é vagabundo, você tá aí perdendo seu tempo, você não vai conseguir nada, ela falou, minha filha, só hoje eu já levantei 50 mil. Então, assim, é uma questão que a gente precisa levar em consideração, que essa pessoa que tá aplicando o golpe, ela é, sim, ladrão, é uma pessoa que tá totalmente equivocada, isso não pode existir uma forma dessas pessoas terem uma impunidade. Por que que ocorre isso no Brasil? Cara, porque existe um sentimento de impunidade pra tudo. A gente vê o que acontece. Não tem o menos ladrão, mais ladrão, né, Rodrigo? Ladrão, ladrão. Você pode ter um menor potencial ofensivo, maior, mas pra isso tem dosimetria da pena. Tem com esse papinho de que a gente vive um país pobre, que a gente tem que entender porra nenhuma. Cara, é vagabundo, o ser humano não quer trabalhar, tem oportunidade. Ah, não tem oportunidade, vai pro auxílio, vai pra qualquer coisa, mas a sua dignidade não é isso, pelo amor de Deus. Cadê o senso ético, digno? A gente tá aqui discutindo coisas que, infelizmente, já custaram a vida de várias pessoas, que é o robinho do celular, que é o robinho da bicicleta, batendo carteira do cara e custou a vida dele. E aí? Custou a vida da filha que tava no banco do lado. São coisas que a gente tem que se sentir hoje indignados, porque quando ocorrer com a pessoa que defende esse maldito, desse batedor de carteira, ela não vai ter direito de se indignar. Aí você vai chamar aquela pessoa e vai falar, não, você não tava cuidando? Não tava falando que era uma vítima da sociedade? Então pronto, você foi vítima da vítima. Rodrigo, pode parecer que são fatos distantes, tá? Mas não são. Eu vou chegar lá, a nossa audiência vai conseguir compreender. Há uma cultura no Brasil, isso é um traço cultural intrínseco da sociedade, de desprezar, desconsiderar a propriedade alheia. Quando eu acho que eu posso te suprimir, um celular que seja, a sua carteira, uma garrafinha d'água que alguém deixa por descuido em algum lugar. Furar uma fila, eu já considero uma pessoa sem ética e sem caráter. Eu tô falando no quesito de propriedade mesmo, de bens materiais, né? Quando alguém acha que tem o direito de suprimir o seu dinheiro que você ganhou legitimamente, é o mesmo conceito de alguém que acha que pode invadir uma propriedade privada, que a gente tá debatendo esses dias aqui por causa dessa invasão que tá ocorrendo. Este conceito, volto a dizer, parece que são coisas dissociadas, mas não são. Porque o brasileiro, de um modo geral, ele não tem consideração pela propriedade privada. Ele acha o seguinte, bom, se é público, por exemplo, né? Que público significa de todos, ele acha que ele pode ir a uma praça, por exemplo, e fazer o que quiser dela, como se isso fosse dele e não é verdade. Ou ele pode ir a uma padaria, ir lá naquela banquinha de pão de queijo, que vende por quilo, e comer um, dois pães de queijo sem pagar. Porque ele acha que aquilo ali, ele não dá o valor àquele produto como sendo de alguém. Então, isso é um traço nosso. E aí, infelizmente, vai do pequeno roubo a uma invasão de terra e aos grandes casos de corrupção do Brasil. Mas a origem disso é a impunidade. É de tudo isso que a gente tá falando. A origem é a impunidade.